Abertura Ocorrência registrada pelo 9º Batalhão de Polícia Militar de Manacapuru Foi um tráfico de drogas A Força Tática da Cidade do Peixe, da Cidade da Firanda, da Cidade da Juta Prendeu o Jable Brais de Alencar Acho que o pai dele estava com raiva quando colocou isso no nome Como é o nome dele? Jable Brais de Alencar, 34 anos Estava com 30 gramas de cocaína e 50 reais em dinheiro Notas de 5 e de 2 reais O Jable estava com uma tornozeleira eletrônica na perna Já responde pelo tráfico de drogas Agora veja só o nome da rua que ele foi preso Modesto Barroso Alexandre, no bairro do Biribiri Estava trocando essa rua não, Modesto? Né? Meu sobrenome Mas tudo bem E agora ele vai ter que responder pelo crime de tráfico de drogas Com imagens de Pedro Paulo, reportagem de Vanderlei Modesto O homem do sapato azul Para o programa Na Mira Bem Obrigado aí Vanderlei Modesto Olha a situação, você viu o cara? Traz a foto dele aí rapidinho, Gisele Só para eu mostrar aqui para o povo Olha só como a criatura é bonita, minha gente É bonita E é bonita E é bonita Vou mostrar para você aqui Olha só a peça, minha gente Ai gatinho Aparece o Mogli, né? O Nino Lobo É todinho o Mogli Foi preso Acabou, a casa caiu, meu amigo Quer fazer o que não presta Se tivesse fazendo o que presta, não estava preso É, a casa caiu Agora a casa caiu E uma mulher grávida de 7 meses foi presa em Manaus Segundo a polícia Ela é a chefe de uma quadrilha especializada em falsificação de documentos É, o grupo usava os documentos para abrir créditos nas lojas E revendia os produtos como móveis e eletrodomésticos Quem conta essa história aí é o Juliano Couto na tela do Namira Melili Duarte da Silva, a Mel, de 32 anos, grávida de 7 meses Marcos Fabiano Cruz, de 51 anos E Vanessa Maia dos Santos, de 24 anos Foram presos suspeitos de integrar uma organização criminosa Que aplicava golpes em Manaus A polícia segue as investigações E acredita que outras pessoas possam integrar o grupo Eles citam outras pessoas Inclusive um foi indiciado Que foi encontrado com documentos Não estava no momento da prisão Não havia entrega para a casa dele Conforme a polícia A quadrilha usava documentos e cartões de créditos falsos Para aplicar golpes em lojas de eletrodomésticos em Manaus E o golpe tinha uma segunda etapa De lá eles revendiam esses equipamentos E não pagavam mais Então nós tivemos uma denúncia da própria vítima Passamos a investigar E aí fomos até o local Esperamos o momento certo E efetuamos a prisão Nas buscas encontramos aí vários documentos de identidade Que será instaurado em inquérito policial também Para saber como esses documentos oficiais Foram parar na mão dessas pessoas E se tiveram facilidade de alguém dentro do órgão oficial Para ter esse acesso a essa identidade Isso também vai ser investigado A mulher conhecida como Mel De acordo com a polícia Era a chefe do grupo Ela era responsável por falsificar os documentos E ainda recrutava pessoas Para fazer parte do esquema Todos foram autuados em flagrante Por estelionato e organização criminosa É minha gente Como tem gente esperta nesse mundo né Como tem gente que se acha na verdade Não é esperta não Porque para entrar nesse mundo E acabar sendo presa Não foi esperto né Esperto é quem estuda meu povo Esperto é o Rui Que está aqui trabalhando na batalha Homem vencedor da compensa meu amigo Esperto é ele Que trabalha Que faz coisa de bem Que toma uma cervejinha ali A gelada dele tranquilo Esperto é quem trabalha meu amigo Isso daí é bom de safado E olha só Antes de eu chamar a Márcia Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira Olha só Agora eu quero chamar aqui A brilhantar A nossa manhã de quarta-feira Brasil ganhou Está todo mundo feliz Todo mundo tranquilo E a Márcia Las Mago Continua linda como sempre Olha aí Homenageando hoje A nossa Joaninha Homenageando o que? O inseto bonito Maravilhoso A Joaninha Olha eu gosto de Joaninha Não tem problema não Pode me chamar de Joaninha Não tem problema nenhum não Essa semana é a semana do Poá Eu já vim de Bolinha na segunda Eu acho E agora eu estou de Bolinha de novo E olha Se ficarem encrencando muito comigo Eu vou vir de Bolinha de novo amanhã Só para avisar Um beijo Tchau minha amiga Tchau minha amiga Tchau Obrigado.